Parabéns, pra ele. Parabéns, Magrão! Obrigado, obrigado, obrigado a você. Desejo até do goleiro adversário. Max, só de felicidade pelo aniversário, que eu espero que a nossa equipe esteja de parabéns no final da partida. O presente de Grego tentou ser entregue aos dois minutos. Magrão não quis a lembrancinha de Iranildo. A festa seria na rede do outro lado. Troca de passes do ataque do esporte. A deixadinha marota de Enilton foi aproveitada por Carlinhos Bala. 1 a 0. Enilton também participou do segundo. O atacante chutou e o zagueiro Igor desviou para o gol. Guto nada pôde fazer. O goleiro do Brasiliense tentou evitar o terceiro. Até tocou a bola no cabeceio de Roger. Em vão. E lá foi Roger beijar o escudo do time pernambucano. Depois de fazer o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Primeiro tempo, 3 a 0. Isso porque aos 46 minutos, Magrão mostrou outra vez eficiência no chute de Eduardo. Jogo praticamente resolvido. Mas os 15.855 torcedores, alguns do Brasiliense, ainda tiveram emoção. Depois da roubada de bola e do cruzamento de Romerito, Enilton fez 4 a 0. Na hora de comemorar, tropeçou na placa publicitária. De novo. Porque no último domingo, pelo campeonato pernambucano, depois de fazer um gol, o jogador tentou pular a placa, bateu o pé e caiu. Oi, Enilton. Pô, tá ficando difícil. Me desequilibrei de novo, mas o mais importante é que fui pra galera de novo, aí comemorei, aí fiz o gol, aí. A goleada foi menor pelo gol de honra de Iranildo. 4 a 1. O Brasiliense deu tchauzinho à Copa do Brasil, mas depende de apenas uma vitória para ser pentacampeão do Distrito Federal. Passou a Copa do Brasil, é o jogo da vida nosso, são os dois que faltam para ganhar um e ser campeão lá. Hoje à tarde, a CBF vai divulgar a data dos jogos do esporte nas oitavas de final da competição. O adversário é o Palmeiras, e Magrão vai querer um novo campeão.